Tenta dar uma enganada. Nossa. Deixa eu contar rápido uma história, que senão eu vou esquecer do seu Panza. Seu Panza era um... Se não, eu esqueci. Ficou no tempo. Ficou no tempo. Manda, manda, manda. Ficou no tempo. Seu Panza, a gente trabalhava lá no Palmeiras, e aí o seu Panza era um roupeiro no Palmeiras. Bem velhinho. Ele ligava o compressor, um puta barulhão assim pra limpar as chuteiras, e aí a gente fazendo entrevista, o seu Panza com o negócio ligado. Daí um dia, o seu Panza, e ele era meio surdo. Seu Panza, seu Panza. Ele olhou e eu, desliga aí, seu Panza, tô trabalhando ele. Eu também. E ficou lá, o Marcão amava ele. Marcão, Sergão, e ficava toda hora brincando. E esse cara, olha o seu Panza, olha o seu Panza e tal, né? Aí um dia eu cheguei pra um treino, o Marcão tem uma história pra te contar. Aí o que que foi? Ele correu, ó, fala pro Sergão do seu Panza. Aí eu falei, ó, a última do seu Panza. Falei, Sergão, e a última do seu Panza? Ele falou, pô, treino de finalização daquele Palmeiras de 2000, sei lá, 2003, 2004, sei lá quando foi. Seu Panza dentro do gol. Dentro do gol da Academia do Chibão. E aí veio aqui cochilando, esperando o treino acabar pra ele trabalhar, né? Aí o Sérgio ia lá fazer uma defesa, treino da finalização. Aí sai daí, seu Panza, sai dentro do gol, seu Panza, vai se machucar. Aí o Marcão, sai, seu Panza, vai se machucar. Aí o Diego Cavalieri, sai, seu Panza, vai se machucar, meu. Tá dentro do gol por quê? A bola vai pegar no senhor. Aí ele fez assim, que bola vai pegar em mim? Esse time é tão ruim que o lugar mais seguro desse treino aqui é aqui dentro do gol. A bola não vem nunca aqui dentro. E ele continuou sentado, toma no gol. Cara, o Marcão ria. Aí começou a rir. Sai daí, seu Panza. Aí o Marcão tirou o seu Panza. Cara, o seu Panza tem muita história. Ele entregava, lembra do Florentinho? Faleceu também. Florentinho foi pegar um material dele. Aí o seu Panza deu pra ele assim, o material falou. Aí eu olhei pro Marcão. Aí o seu Florentinho falou assim, não, não, eu quero aquela chuteira. Aquela que você guardou. Ele tinha cinco chuteiras lá dentro. Aí pegou a chuteira, trocou, deu pra ele. Aí virou as costas e ele fez assim pro Marcos. Não joga nada, tem cinco chuteiras. Cinco chuteiras, não joga nada. Fraco, fraco pra caralho. Esses caras, os caras mais da hora que tem. Fraco pra caralho. Ele faleceu, será? Faleceu, seu Panza faleceu uma pena, né, mano? Mas ele já tava bem velhinho na época já. Seu Panza é uma figura. Eu não cheguei a conhecer, infelizmente. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, falece, segura os porco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho